Obrigado Deus pela oportunidade de estar aqui louvando ao Senhor. Nesse momento eu quero registrar aqui o meu amor pelos meus filhos. Rubens Filho, Kelly Cristina, tudo que eu faço é para vocês. Essa viagem missionária louvando ao Senhor, eu deixo vocês, às vezes não ligo, mas eu estou aqui com o coração apertado, com saudade de vocês. Quero deixar registrado esse momento que às vezes o pai não consegue falar o seu sentimento pelos seus filhos, abraçar, conversar, passar um carinho. Eu sei que eu não, eu passo o carinho, o amor, falo com vocês sobre o amor de Deus, abraço, participo de vários momentos, mas a gente não diz algumas palavras. E eu quero dizer nesse momento, dizer que eu amo vocês, vocês são tudo para mim. Desde que você nasceu, Rubens Filho, você Kelly Cristina, a minha vida, tudo o que eu faço é pensando em vocês. Tudo o que eu faço é pensando em vocês. Trabalho, tudo o que eu compro, tudo o que eu vou fazer é para vocês. Eu deixo essa lição para os pais, para a gente falar mais com os filhos, amar mais, brincar mais. Eu sei que eu perdi um bom tempo não fazendo isso. Podia ter feito mais, aproveitado mais. Aproveitei muito pouco. Podia ter feito mais. Existe uma reflexão que fala isso, né? Podia ter aproveitado mais. Podia ter feito mais, amado mais, conversado mais, brincado mais. Mas ainda há tempo. É você que está assistindo esse vídeo. Faça mais pelo seu filho, pela sua família. Ame mais, brinque mais. A vida não é só de sinceridade, só de cara fechada. Tire esse rancor do coração. Coloque mais amor na sua vida. A vida fica muito melhor com amor, sincero, amor que Jesus Cristo colocou no nosso coração. Né? Rubens Filho. Eu te amo, te admiro muito. Você me dá muito orgulho por ser esse filho que você é. abençoado, na igreja, ajudando nos trabalhos da igreja. Um rapaz de dar inveja. E eu te digo que você está sendo bem melhor do que eu fui. Você está me dando muito orgulho. Continue assim, meu filho. Por toda a sua vida. No dia que eu faltar na sua vida, continue sendo um bom homem, um bom esposo, um bom marido, um bom pai. Continue sendo. Um homem de Deus, ajudando sempre a obra do Senhor. Você vai ter a sua recompensa. E é você, Kelly Cristina, minha filha. Te amo. Peço a Deus que te dê força, coragem, sabedoria, para você conseguir vencer na sua luta. Você está fazendo a sua faculdade, que Deus possa te dar inteligência para você continuar os seus trabalhos, sua faculdade. Você tem aí um futuro brilhante na sua vida. Te amo. Você também é um orgulho para mim. Passamos aí por muitos momentos difíceis na sua vida, desde que você nasceu. A gente vive de hospital em hospital. Vivia de hospital em hospital, fazendo tratamento. Mas Deus te deu a cura. Deus estará sempre com você, minha filha. Eu te amo. Fica aqui o amor registrado de um pai. Apaixonado pelos seus filhos. Eu quero deixar registrado isso. Para que um dia, se eu vier a faltar nas suas vidas, vocês possam saber que eu sou um pai apaixonado pelos seus filhos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.